Começando a montagem da G7 EcoFox Kill, esse é um separador que eu vou utilizar, tem que ser meio tubo porque senão ele reverbera dentro do tubo. Ok, então tem que ser cortado ao meio, 10 centímetros de espaçamento. Tem que ser cortado, um com 10 metros e outro com 20 metros, que eu vou colocar aqui. O centro do feed ponto é esse, que vem por esse lado, 7 metros e meio, ou seja. E temos dois braços no ar. Um braço é 2.5 e outro braço é 11 metros, cerca de 12 metros. Então você pode trabalhar com 40 metros e 80 metros. Às vezes você precisa fixar o SWR. Eu não tenho um analisador. Eu faço mais... Eu faço mais... Minha YouTube videos são mais em português. Porque não há um livro em português. Muitos materiais que nós temos aqui são em português. Então é por isso que todos os meus vídeos são em inglês. Ok? Mas esse SIPA antena é muito fácil de construir. Então eu estou muito confortável para ver como isso funciona. Hoje está fechado. Eu posso sair para fixar essa antena. Eu preciso de ajuda para fixar essa antena para a torre e testar. Eu não tenho um analisador. Então eu vou testar o SWR. Se é ok, eu vou enviar para o amigo meu amigo. Então eu aprecio a forma que essa antena vai ser. Eu gostei. Então faz com amor. Ok? Veja vocês na próxima vez no vídeo. 73mm de PY1 Alpha X3. Eu já cheguei esse cordeiro. É 1.5 mm. Se você está comprando quantos wires estão aqui. É mais de 30. É muito bom. É muito bom. Isso é de Pirelli. Eu gosto de trabalhar com esse cordeiro. Ok? Agora eu vou mostrar como colocar eles juntos. Ok? Nesse vídeo eu vou fazer eles juntos. Ok? Vai ser ou não vai? Vai ser ou não vai? E aí galera, beleza? PAPA YANKYUM, AMERICA XINGUTONE, SAQUAREMA. Rolando o sudoeste aqui hoje. O mar vai subir. Parece que vai ter onda aí de 3 metros. O pessoal está aguardando aí. Tá? Acho que o pessoal vai surfar lá da laxa. Mas o meu papo aqui é o seguinte. Eu terminei a antena. A antena. Ou sete foxy é com o quilo. E... Já está completo. Ontem testei. Propagação estava muito ruim. Mas dei um teste nela. Dei um ajuste nela. Esse WR perfeito. A antena é muito fácil de construção. Tá? Vou estar mostrando aí no vídeo para vocês. Tá bom? É... O que mais? É isso. Só para avisar aí para vocês que a antena está pronta. Deem uma olhada no vídeo. Vou colocar o esquema dela também. Quem quiser fazer. Se tiver alguma pergunta. Alguma coisa de dúvida sobre a antena. Só me perguntar aí. Que eu estou aqui a RV aí. Para auxiliar. Tá bom? Se você quiser. Estiver montando aí a antena. Aí eu... Posso dar uma força aí para você. Tá jóia? É muito simples de fazer. Inclusive o Golfo 7 Fox Ecoquilo era amigo do G5 RV. Tá? Sempre falo isso. Porque é legal. Tá bom? Um abraço aí para vocês. Essas aqui são minhas antenas de satélite. Né? Aí eu... Eu vim aqui até para fazer um satélite. O AO-92. Mas hoje... Ele... Ele está em outro modo. Então não rola o AO-92. Hoje só o SO-50. Tá bom? Então um abraço aí para vocês. Tudo de bom. Segura o sudoeste aí que está forte. As antenas aí. E é isso. Tchau. 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 Tchau.